Eu sou tua, do teu vizinho, dos teus amigos, dos mendigos, das madames, dos padres, dos gays, dos empresários, dos papeleiros, dos estudantes, dos funcionários públicos. Sou de qualquer um que me atravesse, que me use, me maltrate. Sou de qualquer um que faça de mim o que der na telha. Por ser de todos tenho sonhos demais e levo uma fé estranha de que sempre é possível me transformar. Por isso não sou homem nem mulher, sou possibilidades. Posso ser chuva no asfalto, trem lotado, trânsito parado, mas também posso ser festa, serenata, posso ser os moinhos de quixote, riso de palhaço, fogos de artifício, passo de dança, posso ser cowboy. Posso ser tudo o que você puder imaginar. Pois sou Porto Alegre, palco do Festival Internacional de Teatro de Rua.